Eu ainda congregava na sede de Campinas, há mais ou menos sete anos atrás. Tínhamos acabado de sair de uma terça-feira, terça-feira ministrada pelo bispo, o Íris. E indo pra casa o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo, você chegar lá, você vai fazer diferente. Sempre tínhamos o costume de chegar, jantar, assistir alguma coisa e depois então tirar um período de oração da Itália e dormir. O Espírito Santo falou comigo, você vai orar, você e a sua esposa. E nós tiramos dois louvores na sala e eu fui orar. E eu coloquei o rosto de frente pra parede, deixei o telefone do lado. E começamos a orar, eu e meu esposo, o Espírito Santo desceu de uma forma extraordinária na nossa sala. Estávamos orando. E já com mais ou menos uns 30 minutos de oração, uma glória dentro da sala, o telefone toca. E eu olho no telefone, na época não tinha Lara Valentina ainda, então dá pra perceber que era uma prova terrível também. O telefone tocou, o DDD da Bahia, eu pensei em não atender. Mas a gente que é itinerante, a gente não resiste a um DDD de fora. Eu atendi, achando que era agenda. E eu falei, alô, quando alô era irmã. Dizendo, pastor Diego, isso já quase meia noite. Pastor Diego, estou desesperado. Eu falei, o que foi, meu irmão? Não, eu sou irmão fulano de tal, o senhor esteve aqui pregando no congresso de jovens no ano passado, na Bahia. E eu não sabia pra mais quem ligar, quando veio na minha mente o senhor. Aleluia, Jesus. E eu estou desesperado, porque a minha irmã está sobre a cama, já há mais de 60 dias, desenganada pelos médicos. Todo tipo de exame que o senhor imaginar, ela já fez. Já colocamos tudo que nós tínhamos pra fazer de remédio, nada deu certo. Ela já está só o couro e o osso, porque não come. Tudo que dá pra comer, ela não se alimenta. A família está angustiada, está triste. A cidade está parada por causa disso, porque ela é muito querida aqui. E nós ligamos pro senhor. E nós queríamos que o senhor orasse por ela. O senhor pode orar? A mão, tu guia, vá, a seda. Tem horas que o Espírito Santo fala com a gente, a gente não entende, dizendo, desce mais um pouco. Ora mais um pouco, prepare mais um pouco. Irmãos, que o senhor possa tornar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Porque tem lutas e batalhas que nós precisamos ouvir e entender e nos preparar para grandes coisas acontecerem. Eu peguei o telefone e eu disse pra ela, pôs no viva-voz. Ela pôs no viva-voz e ela disse, olha, aqui já está toda a família em redor. Tem gente aqui que não é católico. Tem gente aqui que está desviado. Tem pessoas de todo tipo aqui na sala. O senhor vai orar e todo mundo vai ouvir a oração. E o Espírito Santo falou comigo, ore e decreta a cura. Porque eu vou entrar com a cura hoje na vida dela. E eu comecei a orar e fui orando. E o Espírito Santo foi me dando palavra para orar e falar. Usando a Bíblia e fui pregando, fui falando, fui orando. E fui orando, fui orando. Quando eu terminei de orar, eu disse amém. A irmã disse amém. Quase meia noite, desligo o telefone. E eu fui dormir preocupado. Porque eu tinha dito pra ela assim, minha irmã. A senhora pode dormir em paz hoje. Porque amanhã, de manhã, Jesus já vai estar feita a obra. Ela já vai levantar e alimentar. Eu falei isso, desliguei o telefone. Eu falei, Jesus, eu não podia ter falado isso. Porque isso aí é brincar com a fé alheia. Eu falei, Senhor, e se tu não curar, meu pai, e agora? Fiquei com aquele negócio no meu coração. Jesus falou assim, rapaz, creia. Tenha fé, homem. Que servo é tu? Eu falei, Jesus, então eu vou deixar na tua mão. Acreditando. Quem disse que eu consegui dormir? Passou duas horas, irmãos. Telefone toca de novo. Era a irmã, eu falei, pronto. A irmã tá ligando pra poder falar pra mim que eu disse que ia curar. E Jesus não curou, ela vai brigar. Vai fazer qualquer coisa. A irmã ligou. Quando ela ligou, ela já tava chorando nos plantos. Eu falei, pronto, a minha fé foi morrer. Chorando desse jeito. Só vem o pior pra gente. Ela falou pra mim, pastor Diego, depois que o senhor terminou de orar, passou-se meia hora. Ela pediu tutu de feijão pra comer. Quem conhece tutu aqui? Ela disse, eu quero um tutu de feijão e eu quero uma carne seca. Lá na Bahia, eu sou muito isso. Aí o pessoal disse pra ela, não, não vamos dar não, que ela vai fazer como antes, vomitar. Não, mas eu quero comer. Aí alguém disse, não dá, não dá. Aí alguém que tinha com fé disse pra ela, não, mas Jesus falou que ia curar. Vamos dar pra ela. Deram o tutu de feijão, deram a carne pra ela. Ela comeu, se alimentou. Disse que já tinha seis meses que ela não movimentava. Disse que ela levantou as pernas, sentou na cama. E disse, agora eu quero comer alguma coisa doce, porque o sal já foi. Irmãos, o milagre não foi esse. O milagre foi que tinha gente ali que era católica, que levantou a mão e aceitou a Jesus. Tinha gente desviada, que levantou a mão e aceitou a Jesus. Ela orou dizendo, senhor, pastor Diego, o pessoal aqui agora quer que o senhor ora, faz uma oração. Porque quem tá aqui, tá querendo voltar pra Jesus. Tem gente que tá aqui, que tá querendo voltar a ser crente de novo. Porque nós vimos a glória de Deus neste lugar. Jesus curou a minha irmã. Sabe o que eu quero dizer pra você? Nós passamos aqui a semana toda orando, consagrando, jejuando. As irmãs estão aqui de pé, com as mãos estendidas orando. Nós não viemos aqui passar tempo brincar. Nós viemos aqui direcionados pelo Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus vai abrir os céus em direção a essa igreja aqui hoje. E a glória dele vai ser derramada. Eu creio que vai haver cura neste lugar. Eu sei que vai ter gente que vai sair daqui, que tava desenganada do médico ou marcada a cirurgia. A cirurgia vai ser cancelada em nome de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo de Deus já desceu aqui nessa noite. E Ele tá dizendo, eu vou curar, eu vou curar. Você precisa crer e acreditar no teu milagre. Só quem veio aqui hoje querendo uma cura, levante a mão aí. Só quem veio precisando de uma cura, levante a mão. É a tua noite. É a noite do teu milagre. Eu vim aqui hoje dizer pra você. Que apesar de nós estarmos aqui. Nós não temos ouro nem prata. Mas nós temos algo da parte de Deus pra te oferecer. E o que é? É a autoridade divina no nome de Jesus. Pra te dizer, você está curada. Em nome de Jesus de Nazaré. Isso aqui é pra abrir a tua fé. Fortalecer que você vai crer e sair daqui hoje curada. Tem gente que veio aqui pra ver se é curar mesmo. Tem gente que veio aqui pra me esbilhotar. Mas Jesus está dizendo, quem vem pra receber cura, vai sair daqui hoje curado. É a tua noite do milagre. Se coloque de pé. Existe fogo aqui nessa noite. Existe autoridade de Deus aqui nessa noite. Quem puder, dobre os seus joelhos por 10 minutos. De 7 a 10 minutos. Quem não puder dobrar os joelhos. Fala, pastor, eu gosto de orar em pé. Ora em pé. Quem fala, pastor, eu gosto de orar. Sentado, senta. Eu gosto de orar pelos corredores. Sai andando pelos corredores. Vai orando. Clame. Apresenta seu cartão já da campanha. Apresenta sua cura. Ah, pastor, eu não sou evangélico. Não sei como que é isso de orar. Então sinta no seu banco. Fique com teus olhos fechados. Porque o Espírito Santo pode te alcançar aqui hoje também. Você que está na sua casa. Assistindo a essa live. Nas suas transmissões. Tire este período de oração. E eu creio que Jesus pode fazer a obra também na tua vida. Deus pode curar você que está aí assistindo agora. Nós não estamos aqui para brincar com a fé de ninguém. Não estamos aqui sobre meninice. Queremos ganhar pessoas para vir. Copa é não, não, não. Mas queremos que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida e na tua casa. Jesus vai fazer a obra. Jesus vai curar. Jesus vai te visitar aí agora onde você estiver. Manda um link para alguém. Compartilhe com alguém. Avise alguém. Seja profeta nesta hora. Avise alguém dessa vigília. Porque teve pessoas aqui pagando preço. Orando, descendo, jejuando. Para que essa noite fosse a noite do milagre. Do extraordinário. Nós vamos orar aqui. E Deus vai entrar com providência. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai entrar com providência.